É a música de Helder e Bruna aí, Fazer Amor. Vamos embora. Não, 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 não. Menina linda, toda dembora, Mas carinha de você, você que é bandida. Tá querendo me mover, quer me complicar, Joga sua chave na amizade, não dá celular. Me chamando o telefone, já é madrugada, Você diz que está sozinha e sabe as consequências. Sabe que vai sofrer, sabe que vai chorar Mas não tá nem aí, só quer saber de amar Fazer amor, fazer amor, fazer amor Vou namorar com você Fazer amor, eu vou fazer amor Fazer amor, até o dia amanhecer Fazer amor, fazer amor Amor gostou, vou namorar com você Fazer amor, eu vou fazer amor Fazer amor, é um eu de Bruno e você Quer me conquistar, quer me enlouquecer Hoje eu vou te dar a noite de prazer Quer me conquistar, quer me enlouquecer Hoje eu vou te dar a noite de prazer Fazer amor, fazer amor Vou namorar com você Fazer amor, eu vou fazer amor Fazer amor, até o dia amanhecer Até o dia amanhecer Menina linda, toda demora Faz carinha de nós nem mais sei que é bandida Tá querendo me envolver, quer me complicar Já gasta a chama enquanto sabe no meu celular Me chama o telefone, já é madrugada Você diz que tá sozinha e sabe as consequências Sabe que vai sofrer, sabe que vai chorar Mas não dá regra aí, ela só quer ganhar Fazer amor, fazer amor Fazer amor, vou namorar com você Fazer amor, eu vou fazer amor Fazer amor, é um eu de Bruno e você É um eu de Bruno e você Vou namorar com você